A circulação, então o que fazer? Esse estante chá, procura um otorrino, essa opção recorrente, vamos ver o que que é. Ah, mas eu não consigo... Diafragma e presunto, não sabe se não ocorreu. Diafragma e presunto, não sabe se não ocorreu. Diafragma e presunto, não sabe se não ocorreu. Sem toma demais, eu devia agradecer pelo trabalho.